Esse bloco, gente, começa com um caso absurdo e de completo e total atrevimento de um morador do bairro Santa Helena em Governador Valadares. Olha só, além de ameaçar a mãe, o suspeito de 32 anos pegou o documento de medida protetiva solicitada pela Polícia Civil à Justiça e fez do papel uma espécie de cigarro para fumar maconha. O repórter Miguel Brás tem outros detalhes. Miguel? Saulo, este caso vem da Avenida Juiz de Fora, como já foi adiantado, no bairro Santa Helena. E de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 55 anos relatou que, mais uma vez, o filho teria invadido a residência dela e começado uma discussão com ela. Em um determinado momento, ele teria ameaçado colocar fogo na residência com a mãe dentro se ela não calasse a boca. Ainda segundo o registro policial, a mulher relatou que esta não foi a primeira vez em que o filho quebra algum eletrodoméstico. Ainda segundo relatos da vítima, após a discussão, a mulher apresentou a ele a cópia de uma medida protetiva contra o próprio filho. Então, ele pegou o documento, rasgou, fez alguns cigarros de maconha e depois foi dormir. Mas a polícia militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia civil de governador Valadares. Saulo.